Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no sábado da oitava de Páscoa e o sábado é sempre dia de Nossa Senhora. O Evangelho de hoje é de São Marcos que faz uma espécie de resumo de todas as aparições e o que salta os olhos exatamente no resumo das aparições de Jesus ressuscitado é que, em lugar nenhum, a Sagrada Escritura, nem a Santa Tradição nos fala de uma aparição de Jesus à Sua Mãe Santíssima. Claro, tem alguns autores que conjecturam, que dizem, imagina se Jesus não ia aparecer para a Virgem Maria. Mas, já que nós estamos aqui no campo dos opináveis, a minha opinião é que, não, Jesus não apareceu para a Virgem Maria. Por quê? Porque as aparições de Jesus durante esses 40 dias que vão da Páscoa até a Ascensão, elas tinham uma função específica, ressuscitar a fé dos apóstolos. Vejam, a Virgem Maria sabia perfeitamente que Jesus iria ressuscitar. Por que ela não foi lá na manhã de domingo? Já que as mulheres que foram ao sepulcro na manhã de domingo se encontraram com Jesus, não é isso? Viram, Jesus apareceu para elas. Mas por quê? Porque elas tinham perdido a fé. E assim, Jesus foi aparecendo para ressuscitar a fé dos apóstolos e dos discípulos. Jesus apareceu exatamente para isso, mas a Virgem Maria já estava perfeitamente unida a Jesus num ato de fé, digamos assim, sem comparação. Ou seja, a fé da Virgem Maria não tem termo de comparação na história da humanidade. Sim, nós podemos falar da fé de Abraão, mas a fé de Maria foi muito maior. Por quê? Porque se Abraão levou Isaac até o topo do Monte Moriá, que a tradição identifica como sendo exatamente o Calvário, e esteve por sacrificar a Jesus. E, por isso, a fé da Virgem Santíssima entregou completamente o seu Filho no sacrifício que ele estava fazendo. Isaac quase morreu, Jesus morreu. E a fé da Virgem Santíssima na promessa do seu Filho e não somente naquilo que é a presença de Jesus, todas as vezes que nós temos fé, é algo que realmente não tem termo de comparação, não tem parâmetros. Vejam, aqui é importante nós entendermos o que é a fé. Quando você faz um ato de fé, a fé junta você, ela gruda você com Jesus. A fé é feita para isso, para fazer com que haja essa ligação entre nós e Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado no seu corpo glorioso está no céu e está debaixo da forma de sacramento nos sacrários aqui da terra. No entanto, em qualquer lugar que nós estejamos, num ato de fé, nós estamos unidos a Ele. É Ele quem envia o Espírito Santo e toca o nosso coração. Os santos das moradas mais elevadas, da Sétima Morada, têm este ato de fé, essa união com Cristo quase que contínua. Agora, se os santos de Sétima Morada tinham essa união contínua, nós podemos imaginar o coração da Virgem Maria. O coração da Virgem Maria estava tão perfeitamente unido a Jesus, não somente num ato de fé, mas num ato de caridade, o mais intenso possível para uma pessoa humana que é evidente. Maria não precisava de uma aparição, ela tinha muito mais do que uma aparição, ela tinha o toque interior, a certeza, a presença interior no coração. Portanto, eu não tenho dúvidas de que no momento exato em que Jesus ressuscitou, naquela noite santa, Maria, no seu coração, unida àquele que estava ressuscitando, recebeu a alegria pascal. Por isso, Regina Celi, letare! Aleluia! Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia! Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.